Eu não pago nada. O meu quarto gerava tanto amor que eu fiquei louco pior da asma. É que eu não dormi nada a semana toda. O senhor só está a arranjar desculpas para não pagar. E você tem muita sorte por eu não chamar a azai. Estas peluncas nem para albregar a mim mais serve quanto mais pessoas. Tudo bem. Já vi que é impossível conversar. Nos pode ir embora de dias. Eu não quero o seu dinheiro para nada. Ah, não, não, não é uma coisa. Oh, cromo. Fátima. Cromo não. Caderneta inteira. Oh, bosta, paga o que bebe. Fátima. Leve a costa de fideira na tromba. Fátima. Mas você está a ameaçar, irmã. Oh, Mariano. Eu? Olha lá, Mariano. Olha lá, Mariano. Você que é melhor com as palavras, explica a este pudim fulão que eu estou a tentar dizer que eu já me estou a passar da cabeça. Então, a Fátima tem estado a usar uma analogia para que... Estou a usar uma frigideira, Mariano. Isso. Vamos embora. Mas não vai. Você pensa que bem eu ando? Você vai pagar já o que deve, está a perceber bem? Porque senão a sua roupinha, a malinha, a cabelinha, até o cabelinho ficar. Fátima, deixe-me falar. Então, o que é que se passa? O senhor não quer pagar? Não, este sítio não tem condições nenhumas. Mas sabe, eu até estou bastante satisfeita. Eu tenho até sido bastante. Deixa eu dizer. Você passa aqui uma semana inteira de cozinha lapada, comer do bom e do melhor. E agora está a fode feitos? Está a fode feitos? Comece a tirar o dinheirinho da carteirinha, amigo. Antes que eu lhe passe a barba lapada. E eu pago. Quanto é que é? Quanto é que é, dona Lé? 100 euros. E é bom que não se engane. Contou bem? Contei, contei. Acho muito bem. Andou violeta. Agora vai chamar a Azai. Fátima, obrigada, mas não era preciso ser de tão violenta. Oh, dona Lé, isto não tem jeito nenhum. A senhora tem que começar a cobrar adiantado. Quer ser uma pessoa a andar aqui a trabalhar para aquecer? Eu estou uma pilha de nervos. Até já estou precisada de o Vitão e Carreira. Nossa, isto só se vê aqui no centro do país. Porque se isto fosse no norte, a conversa era outra.